Salve, salve galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na geral aqui pela Boas Novas e sempre uma alegria, uma satisfação estarmos juntos para sempre conversarmos, refletirmos, falarmos de um assunto muito relevante interessante para a sua vida, para o seu cotidiano. Hoje a gente vai falar sobre igreja que se reúne às vezes fora das quatro paredes falar de grupos pequenos, falar de coisas que têm relevância sobre a igreja como grupos que se reúnem e que se denominam como igreja. Para falar sobre isso, trazemos pessoas sempre muito bacanas, formadores de opinião. Por exemplo, ele é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras e Impaciência, meu amigo Silas Cavalcante. Obrigado, Língua. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, prazer estar junto aqui aos debatedores também. E o tema é bem propício, né? Acho que podemos aí trazer bastante esclarecimento sobre a questão da igreja fora do aspecto do templo, né? Sempre há uma confusão entre templo e igreja. Templo é uma coisa, igreja é outra. Tenho certeza que vamos, junto com os pastores aí, poder trazer alguns esclarecimentos aos nossos telespectadores. Legal. Ele é pastor e diretor do Seminário Teológico Batista Carioca, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Um prazer tê-lo aqui, Renato César. É um prazer pra mim também, a todos vocês que estão aqui hoje nos assistindo, participando desse tema pós-moderno, né? Um tema extremamente relevante pra pluralidade que o cristianismo é. Legal. Ele é líder do projeto O Tempo É Agora, em Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. Michael Lima. Uma honra tê-lo aqui, você, Michael. Um prazer é meu. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Desejo que o Espírito Santo domine o nosso tempo aqui e que a gente consiga abençoar aqueles que estão agora esperando da gente. Legal. Ele é pastor do Ministério Profético Ruja o Leão e conferencista Tiago Fittinini. Salve, salve, Linton Lira. Salve, salve. Prazer estar novamente aqui com você, com os amigos aqui. E eu tenho certeza que, como o pastor Michael disse, o Espírito Santo já se faz presente, ele vai guiar nosso bate-papo aqui pra edificar a vida do telespectador que é de boa de nós. Amém. Legal. Eu começaria, conforme eu dei uma prévia entrada do assunto, assim, igreja sem paredes, né, no sentido da edificação, construção, né, cimento, alvenaria, igreja sem paredes, que se reúne um grupo, é igreja? Sim. Sempre foi e sempre será, né, igreja, ela não tem a ver com estruturas físicas, né. Nós somos o templo do Espírito Santo. A igreja é um edifício espiritual composto por fundamentos e pedras espirituais que somos nós. A grande questão desse assunto em pauta, que são as celas, os pequenos grupos, né, as reuniões fora do contexto dos templos, das quatro paredes, o grande problema não é a reunião, não é o culto, não são os trabalhos fora desse contexto, mas é a anarquia, né. Quando a gente cria um pretexto de reunião, mas que o background, o pano de fundo é a anarquia, aí sim está o problema, aí a gente está fora do contexto do reino de Deus, está fora do contexto de igreja, né. Eu sou extremamente a favor a reuniões, né, nas casas, em lugares fora desse contexto do templo, né, que a gente conhece, sou adepto disso, mas eu me preocupo muito com a questão da anarquia, né. O que seria uma movimentação, como o Tiago coloca, uma movimentação anárquica, de reunião, fora do templo, se denominando como igreja? Ô, Lincoln, eu concordo com o que o pastor Tiago falou, eu acho assim, pra construir não precisa destruir o outro modelo, eu acho que esse modelo de igreja sem paredes, ele tem que agregar com o templo, com o modelo judaico cristão. Deus sempre, já no Velho Testamento, pediu pra separar um lugar pra ele, começou com o tabernáculo, pra que ele pudesse se manifestar ali, depois o templo, claro que Jesus Cristo veio com uma nova ótica, né, ele tirou o aspecto do templo e trouxe pra nós, nos colocando cada um de nós. Tem um texto em Atos que diz, Deus não habita em tempos feitos por um monte de homens. Sim, com certeza, Jesus, ele modificou o aspecto, onde os judeus, os judeus, ele mais valorizava o templo, os símbolos, tanto que Jesus chega a falar isso pros fariseus, olha, vocês honram mais o ouro do templo, vocês honram mais o símbolo do templo, do que verdadeiramente Deus. Eles estavam preocupados mais com as questões da liturgia judaica, do que com o aspecto do amor ao próximo. Então Jesus Cristo, ele veio com uma outra temática, com uma outra ótica, mostrando que cada um de nós, nos fazendo cada um de nós sacerdócio, quando ele morre, ele rasga, né, através do poder, o véu do templo, abrindo o santo do santo para todos nós. Mas eu entendo o seguinte, a igreja não pode ser desfigurada no sentido também de templo, de reunião, porque a igreja foi inaugurada entre quatro paredes, não se esqueça disso. Em Atos Apóstolos, a igreja é inaugurada no cenáculo, e o cenáculo era um grande salão, uma sala, um local onde se reuniram, ela não foi inaugurada num lugar aberto, numa praça pública. Agora, toda igreja tem que ter, dentro dos seus projetos de evangelização, trabalhos fora o tempo. Na nossa igreja nós temos um projeto chamado CAEL, que é culto de apoio espiritual nos lares, onde a igreja sai dessas quatro paredes e vai às casas, trazendo de novo a questão do modelo primitivo, onde a igreja se reunia muito mais em casas, né, e às vezes também em praças públicas, do que verdadeiramente não havia um templo. Mas ali é uma questão cultural, ali é uma questão de perseguição que havia contra a igreja de maneira mais feita. Aliás, a igreja primitiva, ela existe até hoje nos países onde não é possível pregar, onde não é possível você abrir, construir um prédio. Então, a igreja perseguida tem esse modelo lá da igreja primitiva. Agora, no Brasil, que nós temos essa liberdade, nós não podemos querer agora, como disse o pastor, viver uma anarquia de dizer assim, não, agora esse modelo de parede, de prédio, não tem que ser destruído, nós vamos viver um novo modelo. Esse que é o problema. Porque o Sidney Gomes, que é nosso amigo aqui de debate, ele falou uma coisa na igreja nossa lá que eu achei muito interessante. Ele falou, ainda que Deus não habita em templo feito por mão de homem, nós não podemos pegar as paredes de uma igreja que foi construída com dízimos e ofertas daquilo que foi o sacrifício do povo e desqualificar aquele lugar e botar como um lugar comum. A igreja, Deus não habita naquelas paredes, mas aquelas paredes não é um lugar comum. Ali há, sim, uma presença de Deus naquilo que foi instituído pelos dízimos e pelas ofertas. Eu queria bater no ponto a respeito da anarquia. Sim. A questão da anarquia não é diminuída ou aumentada relacionada ao espaço físico. Se eu me reúno numa calçada, isso não me torna anárquico, ou se eu me reúno dentro de um prédio ou de uma estrutura física, isso me torna condizente a um sistema. Ser dentro de um espaço físico ou não, não é isso que normatiza a anarquia ou não. A anarquia está relacionada a um comportamento. A anarquia está relacionada a um coração insubordinado aos princípios cristãos. Então, ou seja, pode ser dentro do espaço físico e também ter a anarquia. Então, a anarquia não está relacionada, só para pontuar, A anarquia não está relacionada ao espaço físico. E porque senão fica parecendo que todos aqueles que possivelmente se reúnem de maneira externa, ou que possivelmente já conseguiu desvencilhar-se da estrutura, que gera uma oneração absurda, que faz com que a gente exagere nos pedidos e nas ofertas, e literalmente apela para conseguir manter a estrutura, a gente então precisa estabelecer esse ponto. Para mim, a anarquia não está relacionada, sim ou não, ao fato de estar fora ou dentro. Só para pontuar, senhoras. Renato? A minha percepção, eu acredito que a gente tem que tentar encontrar esse ponto de equilíbrio que é tão difícil entre evangélicos e entre cristãos. Porque nós somos plurais desde o início. O McLaren, que discute muito a questão das igrejas emergentes, né, que é o princípio da ideia... Uma igreja missional, né? É, missional. Ele pontua que, na pós-modernidade, é que surgiu essa ideia plural de cristianismo. Isso é um equívoco da parte dele. Porque a pluralidade da fé, ela é desde as suas raízes. Multiforme e graça. Multiforme e graça. Você vê, por exemplo, o Tiago, a linha de Tiago, é uma linha que fica em Jerusalém, que vai ao templo, que frequenta. Um templo que Jesus defende também. Ele diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ele expulsa dali os cambistas porque ele valoriza aquele lugar. E Pedro e João ia ao templo para orar também. Ia ao templo. Então, não existe uma rejeição do templo. Mas existe uma expansão da visão missiológica, da visão de evangelização. Então, o evangelho... Só me desculpe te interromper. Só de evangelização ou da vida da igreja em si? Porque eu vejo isso no discurso do pastor Silas. Parece que essa abordagem é só no sentido de... De atração. Expandicionista. Mas parece que o alimento também não pode ser fora do templo. Sim, eu acredito que existe um equívoco quando falamos vamos à igreja, ao invés de sermos a igreja. Perfeito. Ou vamos nos reunir com a igreja. Ou vamos nos reunir com a igreja. O Chevitarese, ele escreveu um livro chamado Cristianismo, Questões e Debates, que ele trata a questão de que o cristianismo é plural desde as suas raízes. Assim como o judaísmo tinha uma porção de partidos, o cristianismo também nasceu no meio de uma porção de partidos. E esses partidos nem sempre se respeitavam. Houve embates que nós vivemos nos testemunhos de Atos dos Apóstolos, nas cartas paulinas, problemas que surgiram nesse meio. Então os problemas continuam, mas a viabilidade da pluralidade também continua. Eu só entendo que no meio dessa concepção de anarquia, existe, de um lado, os melindrosos, que são aqueles que não suportam nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de hierarquia, não respeitam nenhum tipo de submissão teológica. E esse alguém pode estar vinculado a uma estrutura física, chamada igreja atualmente, e pode também estar vinculado a uma estrutura sem essa estrutura física. Só que dentro lá, normalmente esses, são atraídos por movimentos como desigrejados, como movimentos que se desvinculam do modelo judaico-cristão, estabelece um novo modelo. E na verdade, esses aí são os anárquicos, porque eles não querem submeter uma liderança, querem se autopastorear e atacam um modelo que é um modelo secular. Mas existe um outro grupo ali dentro, que é o grupo dos decepcionados, dos descrentes, dos arrasados, cantados, sofridos. Esse assunto a gente vai vir no próximo bloco. Ah, esse eu gosto, porque, não que eu entenda dessa forma, mas eu percebo que um dos motivos do afastamento de algumas pessoas, talvez seja essa centralidade. Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Você não pode perder, nos apenham não, que o Antenaz na Geral volta já. Fique ligadinho aqui no Antenaz na Geral, que a gente já volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.